Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Genildo Souza. Este é o canal Ser Tão Sincero. Fim de tarde no sertão, fim de expediente de uma quinta-feira e eu meio cansado aí da lida, ok? Apesar que hoje não fiz muita coisa, que às vezes a gente se passa o dia todo e fala, puxa vida, o que eu fiz hoje, não é? Mas eu estou contente, pessoal. No último vídeo eu falei para vocês que eu estava preocupado, porque provavelmente ia ter que tirar a bomba, ok? Como eu falei anteriormente, a gente procura não estar reclamando, porque o brasileiro tem que ser um cordeirinho, não é verdade? Ok? Mas a gente não tem que ser reclamão, não. Primeira coisa, a gente agradece a Deus por mais um dia de vida, ok? Por força, por apesar de doenças, a gente continuar aí sobrevivendo, ok? Mas eu digo que poderia ser melhor. O sertanejo poderia ter uma vida diferente, com tanto sol que nós temos e não temos energia solar, ok? Isso não é reclamação, é sugestão. O nosso país poderia estar diferente. Nosso país é milionário, riquíssimo e vive como medigo, ok? O nordeste mesmo aqui, o sertão, a gente vê aí que tem... é altamente produtivo, precisa ser explorado de uma maneira mais eficaz, ok? Então, como eu digo para vocês, pessoal, estou contente, porque eu achei que ia ter que desmontar a bomba, não é? Perdão. Eu achei que ia ter que ter toda uma trabalheira e pelo que havia acontecido, né? Ontem à noite, às vezes aqui da queda de energia, porque a gente ainda usa essa energia arcaica aí do tempo da minha avó, eu já estou quase chegando à idade da velhice, ok? E ainda usamos hidrelétrica com tanto sol. Aqui já não cai de tarde, pessoal, já é mais de 5 horas da tarde, ok? E as cabras já se recolheram aqui, olha, tá vendo? Estão tranquilas aqui, ó. E olha aí, as galhas que a gente tira para poder dar, para ver se escapa, como diz o pessoal aqui, pela falta de chuva. Mas como eu falei anteriormente aí, eu e meus blá blá blás, tem uma série de indícios que a gente nota que a chuva está chegando. Tem outra coisa também que eu não falei, tem um sapinho que o pessoal chama de caçote, né? Um anfíbio aí. Quando ele começa, às vezes ele se esconde embaixo de pias, em lugares meio úmidos, onde tem água, embaixo de tanque, né? Ele vive ali, ó, direto, né? Às vezes sai, sai à noite, não é? Aí ele começa a coaxar, fazer barulho, então é um demonstrativo também que a chuva está chegando. A gente já vê, eu olhei à tarde, olha, a gente vê, olha, tá vendo? Aquilo ali, não dá para a câmera ver muito, olha, tá vendo? É escorrido. Então, naquela localidade ali, deve ser mais ou menos ali próximo a Salgueiro, né? A cidade de Salgueiro. É, ali já é. Agora ali é para o lado do Ceará, desculpe, ó. Salgueiro é mais para trás, é para lá, olha, tá vendo? Mas também tem, olha. Ali, pessoal. Ali está chovendo, olha. Não é longe daqui, ó. Aquela escuridão toda é chuva, ok? Então, nós já sabemos que a chuva está próxima. Além do vento norte, o vento do oeste, vento piauí, ok? Aí tem mais esse demonstrativo cheiro de chuva, as dias coaxando e aí, ali, olha, chuvas próximas aí, Aquilo ali não é no Ceará. Ainda deve ser no estado do Pernambuco, aquilo ali. Porque aquele lado ali, olha, é o Ceará, ok? Aqui está a nossa criação, ó, descansando, ok? E a gente vai se alegrando com isso. Então, o que eu queria dizer para vocês, por que eu estou contente? Aí eu fui verificar, porque recentemente eu coloquei, ok? Coloquei uns tempos atrás aí, um dispositivo, não, daquelas chaves antigas que tem aquele fusível ainda de rosca. Não é que ele tem uma solda lá dentro, aí quando dá aquela amperagem mais alta, aí aquilo queima. Então, eu tinha colocado a peça daquela, só que de tanto essa loucura, dessa eletricidade aí que falta, E quando vem, vem assim maluca, aí eu peguei e deixei de usar. Deixei aquilo direto, né? Em vez de ficar, porque a chave não teve mais condições, chegou a derreter a parte plástica. Então, aquilo ficou grudado, eu deixei. Mas o fusível ficou lá. E na parte, porque aqui é mono, então só tem dois fios, né? Um é o positivo, o outro é o negativo. Então, a eletricidade aqui é mono. Então, justamente na parte que vinha a energia, a força, é que estava o fusível. E ontem à noite, quando deu essa doideira, graças a Deus, quando veio por ali, que passou onde tinha aquele fusível, queimou. Aí eu estava testando até onde chegava, né? Não estava testando depois. Aí tem um quadro de eletricidade, né? O quadro da bomba. Então, depois dessa chave, aí eu fui antes, cheguei até a chamar. Falei para os vizinhos, daqui a pouco eu venho chamar vocês, né? Se vocês darem uma força, pode dar uma força para mim? Eles se comprometeram e tal. Mas aí, depois que eu pus o teste, depois dessa chave, né? Que quando entra no quadro da bomba, não via energia. Aí eu lembrei, ah, sim, deixa eu tirar o fusível. Tirei o fusível e estava queimado. E a sorte que eu tinha uma reserva, coloquei lá e a bomba está funcionando. Ok, pessoal? Então, a vida não é uma bomba. Às vezes a gente pensa que a vida não é uma bomba. Às vezes está meio preocupado. E aí vem a solução. Ok? A nininha está cuidando dos afazeres lá. Ok? Manda um abraço para vocês todos. Já está escurecendo. Ok? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelos novos inscritos. Curta, compartilhe. Dê uma força aí. Até mais!